Fala galera do Poperskins, aqui é o Renato de São José do Rio Preto Tô aqui pra mostrar como ficou a skin, muito louca, muito da hora, adorei o game, adorei a skin Muito boa, já coloquei no controle, e é isso aí, muito louca, demais, fechou? Tamo junto rapaziada